Olá pessoal, quando se fala em concursos, na parte de raciocínio lógico, às vezes está associado à matemática. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um problema de matemática que existe com um raciocínio lógico bem definido. E eu posso transformar isso em um algoritmo, quer dizer, numa linguagem que eu posso transformar isso depois em uma linguagem de programação, quer dizer, fazer um programa que me resolva esse problema. Meu nome é José Fonseca. Eu estou aqui para mostrar para vocês esse exemplo, isso pessoal, depois da vinheta. Me aguarde. Estou de volta, mas deixa antes fazer o seguinte, ativar o meu quadro, onde eu vou mostrar para vocês esse exemplo aí. Então vamos lá. Eu tenho esse exemplo de uma questão que caiu nessa prova de assistente administrativo em 2021. Não é ainda o problema, é só para a gente poder entender o que eu quero dizer com o raciocínio lógico. Então vamos lá. Vamos ver esse problema aí. Eu tenho a sequência 1, 3, 2, 5, 4, 8, 7 e quero saber o valor de x. E tem essas possíveis respostas. Então vamos analisar essa sequência aí. Eu tenho, de 1 para 3, eu tenho um intervalo de 2, melhor, mais 2. De 3 para 2, eu tenho um intervalo de menos 1. De 2 para 5, eu tenho um intervalo de mais 3. De 5 para 4, eu tenho um intervalo de menos 1. De 4 para 8, eu tenho um intervalo de mais 4. De 8 para 7, eu tenho um intervalo de menos 1. Ora, pessoal, se eu seguir essa sequência aí, eu repare o seguinte. Eu tenho 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1. Lógico. Então a tendência aqui é que ser mais 5. 7 mais 5, esse x vai ser igual a 12, que é a minha resposta A. Simples, né? É uma questão de eu analisar os números, tentar entender a sequência deles. E a partir daí eu vou. E vamos ver outra sequência. Reparem que aí tem uma sequênciazinha. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Muita gente vai falar. Eu conheço essa sequência. Então, olha só. Essa sequência aqui me diz o seguinte. 1 e 2, intervalo de mais 1. Tá. 2 e 3, intervalo de mais 1. 3 e 5, intervalo de mais 2. 5 e 8, intervalo de mais 3. Intervalo de mais 5. Intervalo de mais 8. E aqui, intervalo de mais 3. Olha, isso aí não me diz nada. Os números estão crescendo. Mas vamos reparar o seguinte. Se eu pensar bem, esse 3 aqui é a soma desse com esse. 1 com 2 vai dar 3. Se eu somar 2 com 3, vai dar o 5. Se eu somar 3 com 5, vai dar o 8. Se eu somar 5 com 8, vai dar o 13. Quer dizer, se eu somar os dois números anteriores, vai dar o atual. E assim por diante. Isso cai em uma questão muito antiga da matemática. Que é o que eu falo. A matemática ligada ao raciocínio lógico. Eu posso gerar um algoritmo com essa sequência. E o que tem a ver o coelho e o coelho com isso? O que eu coloquei aí. Tem a ver o seguinte. Essa história aí. Em 1212, um matemático italiano chamado Leonardo di Pisa propôs o seguinte problema. Eu tenho um coelho macho e uma fêmea. Um casal que nascem em janeiro, no início do ano. Depois de dois meses, esse casal, ele produz um par misto. Quer dizer, outro macho e outra fêmea. Eles têm cria. E esse outro par, e mais um outro par misto a cada mês. Nenhum coelho morre ao longo de um ano. Quantos coelhos vamos ter no fim de 12 meses? Repare o seguinte. Ele diz que eles nasceram no início do ano. Eles nasceram no início do ano. Dois meses depois. Na verdade, o que o enunciado diz é o seguinte. Que um casal se torna fértil dois meses depois que ele nasce. Leonardo de Pisa tem alguma coisa a ver com a torre de Pisa? Na verdade, ele era conhecido por Leonardo de Fibonacci. Isso é que me gera a famosa sequência de Fibonacci. Vamos resolver ela da seguinte forma. Graficamente. Eu tenho, no meu primeiro mês, eu tenho um casal de coelho. Certo? Eles não são fértil. No segundo mês, é que eles se tornam fértil. Então, a partir daí, eles têm uma cria. Então, no terceiro mês, eu tenho o casal de coelho. O próprio, né? Ele próprio. E ele me gerou outro casal de coelho. Esse ainda não é fértil. No quarto mês, eu tenho o quê? Eu tenho esse casal de coelho que ele gerou no terceiro mês, ele se torna fértil. Esse casal de coelho aqui, que já era fértil, ele se repete, porque eles não morreram. Mas eles devem cria a mais um outro casal, que ainda não é fértil. No quinto mês, eu tenho o casal de coelho que se tornou fértil. Então, ele deu cria a mais um. O casal de coelho, que foi original, lá no início, que deu outra vez cria. E esse aqui, que ele deu cria no quarto mês, se tornou fértil no quinto. E no sexto mês, eu tenho o casal que já era cria, que ainda é fértil. Então, ele gerou outro casal. Essa cria deles aqui, do quarto mês, agora, no sexto, ele se tornou fértil. O casal original, que ainda é fértil, que eles não deixam de ser, que deu outra cria. O casal, que esse casal aqui, ele também deu mais uma cria no quinto mês. Então, ele se arrepede aqui, dessa vez, ele se tornou fértil. O casal que foi gerado no quarto mês, se tornou fértil no quinto, que gerou... Que se arrepede, mas ele gerou um casal aqui. E assim vai por diante. Eu posso ir muito mais adiante com isso. Mas eu posso transformar isso aí, pessoal, numa tabela. Que a tabela, simplesmente eu vou fazer aquele desenho dessa forma aqui. No primeiro mês, eu tenho um casal novo e nenhum fértil. Tenho um total de um. No segundo mês, eu não tenho nenhum casal novo, porque ele se tornou fértil aqui. Em compensação, então, ainda tem um casal só, no segundo mês. No terceiro, esse casal fértil aqui, gerou um casal novo. Ele se repete aqui, que somando vai dar dois. E assim por diante. Repara que eu estou sempre partindo daquele princípio. Eu tenho uma sequência de um casal. Ele se repete aqui. Ele gerou o outro. Um e dois deu três. Dois e três deu cinco. Dois e três deu oito. E assim por diante. Então, quer dizer que no décimo segundo mês, que é a proposta do problema de Fibonacci, que eu tenho 144 pares. A pergunta é, quantos coelhos eu tenho? Eu tenho par. Eu tenho 288 coelhos. Então, se eu quisesse saber o 13, o 15, o 14, vou ter que fazer essa tabela. Vamos cair agora na lógica de um algoritmo. Então, vamos lá. Então, se vocês verem, eu tenho o ritmo. Então, eu montaria o algoritmo dessa forma. O que seria? A minha entrada seria o mês que eu quero. Mês 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, o que fosse. E eu teria, inicialmente, um casal novo. Seria o meu dado inicial, quando eu começasse o programa. E nenhum casal fértil. Se seguindo a tabela aqui. O meu início é sempre um casal novo e nenhum casal fértil. E eu faria o x, que é quantas vezes que vai de 1 até n, é o mês que eu dei entrada no meu programa. Então, eu faria o primeiro mês, quem é? No mês 1, porque vai de 1 até n. Seria a soma do casal novo com o casal fértil. Nessa hora, eu já prepararia para o segundo. Então, eu colocaria o casal fértil aqui no novo. E colocaria o casal fértil igual ao total de casal. Aqui, ele jogaria para cá. E x igual a n, não. Vamos supor que eu botei 5. x e o a n, não. Porque x é 1. Ele está variando de 1 até 5. Um exemplo que eu estou dando. Então, não. Ele voltaria a fazer esse processo aqui. E assim por diante. Até que aqui chegaria x igual a 5. Que é o valor que eu digito em n. Então, x e o a n. Se é igual, ele ia me mostrar a quantidade de casal, que eu imprimi ou mostrar na tela, fez os dois. O que eu quero saber é a quantidade de coelho e não de casal. Certo? Então, essa seria a lógica que eu poderia usar em qualquer linguagem. PHP, phyton, c++, c-chap. A linguagem que eu quiser, Java, para transformar isso em um programa. Com isso, eu calcularia a série de Fibonacci. É simples, pessoal. E se vocês gostam desse assunto, pesquise mais um pouco. Eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Que é algumas curiosidades sobre essa sequência de Fibonacci. Então, eu vou pensar em termos de um gráfico isso. Vamos supor que eu tenho... O primeiro é do elemento. Eu vou transformar em um quadrado e fazer uma curva com raio igual a desse quadrado. Seria esse desenho aí. Isso é meu primeiro mês. Segundo mês, eu teria ainda um casal. Eu faria a mesma coisa. Uma curva começando do fim da curva do outro com raio igual ao do quadrado. Aí, eu tenho dois quadrados. Se eu tenho dois quadrados, eu faria a mesma curva com raio 2, que é meu próximo mês, no caso. Eu estou usando esse exemplo como mês. Eu teria, depois, um com dois. Repara que aqui, o meu quadrado aqui, a minha lateral do próximo quadrado é a soma desses dois aqui. E eu faria a curva aqui. No próximo, eu ia ter 5, que seria esses dois aqui, ou esse lado aqui, mais esse lado aqui de 3. E faria a curva também. Eu vou ir para mais uma curva, que eu teria o quê? Esse 5 aqui, mais esses três daqui, como sendo a lateral do meu quadrado. Que seria isso aqui com raio. Faria uma curva com raio de 8. Isso é uma espiral, chamada espiral de fibonacci. Essa espiral, através de muitos estudos, foi descoberta em alguns elementos na natureza. Que esses elementos têm essa tendência de se inspirar. Por exemplo, um caracol. A carcaça, a concha de um caracol, ele tem esse padrão aí. Se a gente for analisar aquela concha que a gente... Quer dizer, que eu, pelo menos, que eu fui criado em uma cidade que tem praia, a gente pegava aquelas conchinhas para escutar o mar. Ela tinha esse formato aí, a concha. Claro, aqui eu estou vendo ela de cima. Porque ela, na verdade, é um espiral. Esse espiral começa fininho e vai abrindo até fazer a concha que a gente escuta. Ele tem esse padrão. 1, 2, 3, 5. Ele faz exatamente essa espiral de fibonacci. Outro exemplo disso. O girassol. O miolo do girassol, os polenzinhos, a disposição faz esse miolo aí, tá? Esse miolo do girassol tem essa disposição dos feixes de pólen. Também o Leonardo da Vinci, quando desenhou o homem vitruviano, que é, digamos, a proporção perfeita de um ser humano, ele usou esse padrão, essa espiral. Foi encontrada nesse desenho essa espiral de fibonacci. Existem muitas coisas em cima desse espiral de fibonacci. E sobre a sequência, os números, cálculos, matemática, foi de em cima. Uma coisa chamada número áureo. Que seria a proporção desses quadrados, né? A divisão deles, através de uma forma matemática, que daria sempre o mesmo número. Se eu não me engano agora, seria o início de 1,61 e assim vai, né? Então, seria mais ou menos essa proporção que sempre ela estaria presente em relação de um número a outro. Isso se encontra na natureza. Como eu falei anteriormente, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, pesquisem sobre o número áureo. Em próximos vídeos, eu vou explicar mais sobre isso, tá? Então, pessoal, aqui eu mostrei para vocês um exemplo na matemática que pode cair numa questão, tendo esse raciocínio lógico. Então, eu tenho que analisar sempre a sequência de números, ver se tem algum padrão entre um número e outro. E, dependendo do caso, eu posso transformar em um algoritmo. Que esse algoritmo gera até um programa para resolver esse problema, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Se inscrevam no meu canal, quem não se inscreveu, deem um like no vídeo para o YouTube entender que o vídeo é bom. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. E, pessoal, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho